E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. É, nós temos aí uma alta pressão atmosférica no Oceano Atlântico, distante em alto mar. Aquela que evita chuva lá no Rio Grande do Sul, onde há uma estiagem danada, sai para o Oceano Atlântico. Aí adquire umidade e a sua rotação anticiclônica faz com que os ventos cheguem até a faixa leste paulista. Trazendo nuvens, arrefecendo um pouco o clima mais abafado, dando um pequeno refresco e fazendo as temperaturas subirem menos. Hoje, no litoral, no máximo 28 graus, mas ainda tem sensação de calor. No interior do estado, a coisa não muda. Por lá, são riscos de temporais com muita intensidade em alguns cantos. Do norte do estado, na divisa de Minas, no oeste, na divisa do Mato Grosso do Sul e em direção ao Paraná. No litoral de São Paulo, chove de vez em quando e até com alguma intensidade ainda, infelizmente, no litoral norte. Fevereiro vai se fechando aí, vai fechando com um dos mais chuvosos de todos os tempos. Para você ter uma ideia, 400 e poucos milímetros na capital, quando chove normalmente 300 e pouco. Só para ter uma ideia do que isso representa, lá em São Sebastião foram 680, quase 700 milímetros em 4, 6, 8 horas. Um absurdo, é muita chuva e ainda chuvoso esse início de março. Grande abraço a todos! O homem do tempo!